Eu recebi muita mensagem, muita mensagem depois que ele soltou esse vídeo, né? Então, assim, lógico que esses preços é lá na região dele, se eu não me engano ele é de Brasília, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Pois é, galera, os preços aí da Saara, aqui em Brasília, Distrito Federal, tiveram uma leve queda aí na concessionária, tá? Aqui na Canopo, Ceilândia. A Adventrio aí, que era vendida a R$ 32,990, tá sendo vendida aí por R$ 32,590, né? É, uma quedinha aí, né? Uma leve queda aí de R$ 400 e poucos, ela tá saindo por R$ 400, né? R$ 32,490, né? R$ 410, mas é igual eu falei pra vocês, com dinheiro na mão, na hora de fazer o Pix aí, quem tá com dinheiro aí é que tem o poder da compra, né? A Rally, essa Rally aí, acho que foi uma das primeiras Rally entregas aqui no Distrito Federal, ela que foi lá pra Patos de Minas, né? Com o seu Aloysio aí, que roda bastante de moto aí, a Rally tá custando aí R$ 30.990, né? Ela baixou aí R$ 1.000, bem dizer, que ela era vendida. Mano, que ponto chegamos, né, velho? A gente, a galera fica contente que a Saara abaixou o preço, mas ninguém tá percebendo que a moto tá R$ 30.000, né? Tipo assim, ah, abaixou o preço, nossa! O preço abaixou, mas porra, a gente tá falando uma moto de R$ 30.000, de 24 cavalos, velho. Tipo assim, quando que isso se tornou normal pra galera, tá ligado? Tipo assim, não teve queda, a queda, que queda, tá ligado? Tipo, ela ficou de cara, menos cara, ela não teve uma queda, ela ficou menos cara, ela ficou com valor menor. Aí os caras quer pôr na chapa, os caras quer, né? Cota de, daqui a 5 anos, em 2004, vão estar R$ 25.000. Cara, assim, velho, porra, na moral, é que a gente se comparar com as demais localidades do Brasil, realmente dá um preço mais baixo. Mas eu não tô vendo, assim, barato, não sei, não tem nada barato, né? ...dido aí por R$ 31.990, e agora tá custando R$ 30.990. É, na verdade, isso aqui, velho, foi uma queda no abuso, né? Isso aqui foi uma queda do abuso. Porque, pô, falar que essa moto tá barato e teve queda, né? A única coisa que essa loja tá fazendo, é... Único, exclusivamente, é que ela tá tendo a estratégia, né? Ela tá sendo estratégica. Então, vamos supor, pra tá esse preço aí, com toda certeza, eu acho que não teve reserva. A gente já chegou numa conclusão, assim, em Brasília, se eu não me engano, tem uma abajagem, não tem? Então, já tem outro fator também que faz os preços chegar bom, chegar bem legal. No caso lá da Bahia, por exemplo, lá tem loja da abajagem, mas tem a DV lá, a XRE Saara, sendo vendida a R$ 38.500, naquele financiamento que bate R$ 80.000 que a gente viu aquele dia. Agora, falar que isso aqui é uma queda nos preços, não. Isso aqui é uma aliviada no golpe. Isso aqui... É, porra. Se você deixar ela aí, com os acessórios da Adventra, você vai gastar aí R$ 1.375, acho que é isso. Então, ela vai sair aí pra você por R$ 32.375, né? Vocês têm noção que isso daqui torna a T310 das ONGs viável, bicho? É inacreditável, né? A que ponto chegamos, né? A gente não pode chegar numa conclusão menos que essa. Eu sei que é outro patamar de moto pra manter outros R$ 500, afinal de contas, nós estamos falando de JTZ, né, meus amigos? Mas, querendo ou não, motos da lojas da Suzuki são mais de 130 lojas em todo o Brasil. Então, assim, velho, porra, você pagar R$ 32.000 numa Saara, bicho, e lembrando que a T310 é R$ 31,5. Pô, pois é, cara, mas a Saara tá abaixando os preços porque chocou, né? Tem muita gente que viu o preço e ficou pau, meu irmão. Caraca! Tá todo mundo reclamando. Pô, aí, só que aí a Honda, ela lascou o lojista, né? Porque o lojista, ele tá acostumado pra colocar o pressão lá em cima e se lasque. Cara, eu queria muito trocar uma ideia com o JC perguntando se tá vendendo, porque, pelo que me falaram aqui, perto de mim, onde eu moro, falaram que a fila tá quilométrica, mas, assim, a Saara ficou ali, eu acho que, uma semana e não vendeu. Então, é meio difícil, né? Então, assim, teve uma queda aí de R$ 1.000, né? Tá com dinheiro na liga, tá com dinheiro no Pix aí, bota a proposta. Sai do outro estado aí, compensa vir buscar aqui em Brasília, aqui na Canops, tá? Não, não compensa, não compensa, de jeito maneiro, compensa você não sair de lugar nenhum pra pegar a Saara em lugar nenhum, meu amigo. Você tá falando de R$ 31.500,00 numa moda de 24 cavalos, pelo amor de Deus, não compensa, não compensa. Nossa, cara, é sério isso? Não é possível, não, eu não esperava ouvir isso aqui dele, tá ligado? Mas, tudo bem, vamos continuar. R$ 30.990,00, esse é o preço da Rally hoje, que tá saindo aqui em Brasília, aqui em Ceilândia, Distrito Federal. Só falar com a Maria Tainá, que ela ajeita tudinho pra você aí, tira suas dúvidas aí, que você tem, vale muito. Uma coisa que eu reparei, se vocês prestarem atenção aqui no escapamento, ó, olha isso, que frame. Se vocês prestarem atenção, inclusive eu mostrei no vídeo lá, né? Eu acho que eu fui o único que mostrou o escapamento daquele ângulo. Gente, sem brincadeira. Se tirar toda essa capa, isso aqui é pura capa, entendeu? Isso aqui não é escapamento não, isso aqui é a capa. O escapamento é idêntico ao da Bróis. Sério, é sério. Eu vou ir lá na Ronda de novo, vou tirar uma foto do escapamento da Saara e vou postar na aba Comunidade pra vocês verem. E eu vou postar lá e vou perguntar de qual moto da Ronda vocês acham que é esse escapamento. Aí eu quero ver. Eu quero ver quem que vai aceitar. Tá vendo esse escapamento? Mano, lembra muito o escapamento da Bróis. A Saara é um projeto acertadíssimo. É um projeto muito bom. Tem ali... Eu tenho umas críticas, vocês sabem muito bem disso, né? Eu já vi essa moto de perto. Então eu posso falar pra vocês. Eu ainda não andei porque a moto que tá aqui não é de Test Ride, mas vai chegar semana que vem. Então a gente já pode ver que ela é muito plastificada, ela é muito... Ela tem muito... Como é que eu posso explicar pra vocês? Ela tem muito... Ela mostra muito o que ela não é, por exemplo. O escapamento... Quem olha um escapamento desse aqui fala, porra, velho, que escapamento massa. A arma do Master Chief, do Halo. Quem jogou aí videogame sabe do que eu tô falando. Então é isso aqui. Quem olha isso daqui fala assim, porra, velho. Que design top de ponteira, pá. Cara, mas você tá... Vale lembrar que isso aqui é só lata, tá ligado? É só a capa. O escapamento aqui dentro é fininho. É fininho. Pega daqui mais ou menos. Aqui é fininho, velho. Eu vou tirar uma foto e mostrar pra vocês. Outra coisa que eu queria falar, que eu reparei muito, até no vídeo de comparação da XZIE com a Saara. Eu mostrei pra vocês. O tanque... Gente, estamos falando... Estamos falando... Presta bem atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Estamos falando de uma moto que ela tá com o PPS altíssimo. Com o preço final na loja altíssimo. Não é essa em questão. Não é essa também, porque não tem queda de preço nenhuma. O preço tá menos abusivo. Só isso. Mas nós estamos falando de um PPS abusivo, um preço final abusivo também, de um motor... De um tanque de plástico, meu parceiro. A XZIE era R$ 25.600, mas era um tanque de ferro. Então, ali você já vê que o custo diminuiu pra produzir. Porque é um tanque normal ali dentro e a capa é plástica. O que dá pra entender nisso aí? Que o custo diminui, obviamente. Porque tem toda uma diminuição de trabalho na elaboração do tanque. Porque você vai fazer um tanque ali convencional e vai meter uma capa de plástico em cima e dane-se. Então, a gente pode ver que é uma moto com um motor, um tanque de plástico. Todas as carenagens. O tanque é o mesmo design, praticamente, do da XRE, viu? Eu vi os dois de pé. Não tem mudança nenhuma. Mudança nenhuma. Só que é plástico, velho. Aí você vai pagar numa moto de mais de 30 barão. Quando uma moto de 24 cavalos, só porque tem custo de trail, você vai pagar mais de 30 mil reais numa moto dessa. Toda de plástico. Toda de plástico nessa moto. Com 24 cavalos a mais de 30 mil reais. Aí você para pra analisar um pouquinho. Você olha pra Zontes, por acaso. Pô, não tem nem comparação. 31 e meio, velho. O João Toledo é um visionário. Agora vem Himalayan pro Brasil. É complicado, velho. A Teneré é mais... 250 é mais bonito que a Saara. Cara, a Teneré é uma taça, velho. Vem uma de perto também. Mas o CG é moto de trampo. Você não vai colocar baú numa DK 160 ou em uma R15. Não tem como comparar a velocidade de moto pra trabalhar. Tudo bem. Tudo bem. Eu não tô comparando... Beleza. Velocidade não dá pra comparar. Mas vamos falar de preço, então. Você concorda comigo que... Se o preço equivale à categoria, vai pro espaço. Qual que é a lógica de você... Ah, eu quero uma Trail. Mas essa Trail custa 35 mil. Aí a Versys é o mesmo preço. Aí você olha. Pô, uma Trail. Beleza. Eu quero uma moto... Pô, mas é ronda, né, velho. Vou pagar 35 mil. Pô, você pega uma moto com mais de 10 cavalos de diferença. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nem comparação. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Então, assim, velho. É complicado, mano. Nossa, é muito complicado. Mano, você com seu canal tá nos conscientizando. Vamos colocar a mão na consciência. Valeu, neném. É isso aí mesmo. Tô aqui pra isso, meu amigo. Amanhã eu vejo se eu vou lá na cidade vizinha gravar a DR. Muita pena vir buscar a moto em outro estado. Ah, mas aí a moto vai sair do preço da minha aqui. Vai sair. Mas tu vai comprar a tua aí. Tu vai ter dinheiro pra dar um passeio aí de moto zero. Pois é, galera. E a Standard, né, que é a mais em conta aí. Que tava saindo 30 mil 990. Ela tá saindo aí por 29 mil 990. Galera, e esses preços aí já são dela emplacada, tá? Caramba. É algo de errado aqui. Não tá certo não, hein, gente? Quando que vocês viram a Honda fazer um negócio desse? 29 mil 990. Ainda tá com o ágio. O problema não é nem cobrar o ágio, né? Esse ágio ainda aí, né? 2 mil reais de ágio, mas é que o PPS dela já não veio ajudando. Agora a moto já saiu de lá emplacada. Olá pra te dar um abraço, mano. Beleza. A gente se encontra lá, meu amigo. Depois vai aí em algum lugar tomar um chope. Zoeira no bebo, não. Eu sou de Jesus, rapaz. Só um pouquinho. As lojas da BMW estão em falta da GS310 de tanto que vendeu. Vamos prorrogar mais um mês. Você tá vendo? Então, assim, eu acho que a Honda deve ter sentido golpe, hein? Pra tá nesse... Não, vamos voltar aqui de novo pra ver se eu não entendi errado, beleza? A mais em conta aí, que tava saindo 30 mil 990, ela tá saindo aí por 29 mil 990. Galera, e esses preços aí já são dela emplacada, tá? Cara, a standard por 29 mil 990 já emplacada, Honda? É. É, meu parceiro. Parece que agora amarraram o bigode, né? Eu tô louco pra ver as parciais da Saara nos emplacamentos. Porque produzir, a gente já sabe que eles estão produzindo em massa, né? Agora, emplacamento... Eu quero ver como é que vai ser o emplacamento. A gente sabe que ela vai vender, vai ter um boom de vendas muito grande. Mas eu quero ver como é que vai ser o emplacamento, meu amigo. Porque pelo que a gente já tá vendo aí... Eles não fizeram isso pra CB300, ou fizeram? Hã? Eu acho que tem muito... É, exatamente. Eu acho que tem muito... Ainda assim tá caro. Não, com certeza. Tá fora do preço. Eu ainda acho que ela ficou menos... Explorat... O preço ficou menos explorativo. Exploratório, sei lá. Ficou menos feio o preço. Mas ainda tá caro igual. Agora, falar que tá mais barato, aí tá de brincadeira, né? Barato... Essa moto aqui não vale. Ela vale... Acho que isso aí ia já não valia R$25,600. Isso aqui... Porra, na moral, velho... A gente... É complicado. Vamos continuar vendo. Isso é bom pra gente aí. Será que já foi por causa aí da BMW GS310 que deu uma baixadinha nos preços aí, né? Com certeza. Com certeza. Esse foi um dos fatores... Eu acho que se não for o fator principal. Tomara que caia mais um pouco. Mas também em Brasília tem a Bajage, né? Tem loja da Bajage com Dominar 400 ali, R$25 mil, meu amigo. Então... Né? A gente sabe que os preços ainda estão altos. Eu tô encabuado esse ano é com São Paulo. O estado de São Paulo geralmente tinha os preços das motos mais em conta. E esse ano não vi preços abaixo do que os aqui de Brasília, aqui da Canopus. Os preços lá tá R$35, R$34, R$35, R$34, R$35, R$34 em São Paulo? Será que ele tá vendo isso? Todas as lojas que eu liguei aqui no estado de São Paulo, tá... A de venda, ele tá no máximo R$33 mil? Não sei por que não. O que que tá acontecendo com São Paulo, não. Só lembrando aí, tá na Canopus aqui, eles pegam a sua moto usada, tá? Só faz avaliação lá e tudo mais. Galera, quem puder curtir, comentar, se inscrever no canal aí, dessa força pra nós, ajuda bastante. Ó, o canal Motolivre do nosso amigo aqui, tá? Eu vou deixar um like aqui, vou me inscrever no canal dele também pra dar um help, tá? É a única coisa que eu não... Que eu... Assim, eu agradeço, tá? Pelo canal dele. Mas a única coisa que eu não concordei é ele falar que tá barato, né? Tem nada barato aqui não, mas enfim. Então é aquilo, né, gente? Você pode ver que... Porra, na moral, velho... É... R$29, 1990 a gente no mínimo liga o sinal de alerta, né? Por que será que tem esse preço? E outra, emplacada! Aqui na minha cidade interior de São Paulo, eu já achei o preço dela menos feio, porque ele tá R$31,50, né? A gente pode ver nas demais localidades aí, R$31,50, R$32,000, agora R$29,990, né? R$600,00 conta ali. Porra, sei lá, né? O que será que aconteceu com o preço desse jeito, né? Nós estamos falando de Ronda, né, meu parceiro? Ronda, lançamento... Será que não teve o efeito esperado? Estão correndo atrás de algum estrago que deu aí. No mínimo, isso aqui tá esquisito, né? Pô, essa queda de preço aí, do nada, do nada, Sarah, com essa queda de preço, tá esquisito. Vocês não acham, não? Sim, não, velho. Emplacada em janeiro se torna interessante, pois só o IPVA deve ser uns mil, fora documentação... Exatamente! Cara, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aí, ou não teve o efeito esperado. Você entendeu? Cara, a única onda tava com a cabeça, né, velho? Eles... E aí, é aquilo, né? A gente tem que lembrar também que todo mundo, praticamente, por unanimidade, tava falando na internet, nos bastidores, em tudo quanto é lugar, que o preço não tava condizente com o que a moto entrega, né? Pagar, porra, 30 mil, aí tem cidadão aí que fala que Ronda é Ronda e ponto final, né? E aí é pra lascar, né, meu amigo? Aí é complicado, né? Como é que o cidadão fala um negócio desse? Não tem como falar que Ronda é Ronda e ponto final, né? Não tem como falarcii... E aí...